A gente para o comentário e lê, tá? Pastor, sonhar com a casa da minha mãe falecida, a casa da sua mãe e a família. Direto com água por baixo da casa. Não é bom, sofrimento, infiltração, é choro. Às vezes dá medo de estar lá em segurança e a casa afundar, família. Às vezes a água suja, às vezes a água suja, ou seja, suja de quê? De barro, sujeira de barro é momentos tribulosos, incerteza. Sujeira de lama, aqui é impureza. Às vezes a água é limpa. Então essa água infiltrando significa tribulação na família. Às vezes suja, às vezes não. A casa da sua mãe que já faleceu é a sua família. Família que eu digo, irmãos, irmãs, mãe, pai. Então, moral do sonho. Existe uma instabilidade na família. Às vezes incerteza, às vezes choro, às vezes briga, lágrimas. É na casa da sua mãe que já é falecida. A casa da mãe que é falecida, ou a casa do pai, ou a casa da avó é a família. Tá certo? Então o que acontece na casa da mãe, na casa onde você morou, onde você nasceu, é o chamado lugar primário. Lugar primário. Ok? Veja no nosso canal Lugares Primário.